Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos assentar o momento, caríssimas religiosas, jovens do nosso grupo jovem São João Bosco, caríssimos fiéis. Hoje temos a festa do padroeiro do nosso grupo jovem. E de modo muito particular, São João Bosco, ele soube tocar o coração de uma juventude que se via perdida, sonhando e desejando aquilo que o mundo oferecia. Então, São João Bosco, ele teve essa missão, essa vocação dada por Deus. Tocar os corações, procurar os corações perdidos. E essa vocação, essa missão, ele encontra, ele recebe de Deus desde a sua pequena idade. Ele que nasceu no dia 16 de agosto, em 1815, perto de Turim. Foi órfão de pai aos dois anos. Então, praticamente não conheceu o seu pai. Muitos jovens, às vezes, lamentam que, caso tivessem convivido com seus pais, pudessem ter uma vida diferente. De fato, Deus, com certeza, ama as famílias e quer que as crianças possam ser educadas em uma, mas cada um tem a sua realidade. Um pai ausente nunca pode ser justificativa para uma vida de pecado. Porque São João Bosco não teve um pai presente, mas teve uma mãe santa. Uma mãe, verdadeiramente, não apenas serva de Deus, mas agora venerável. A venerável Marguerita Otina. Que educou seus filhos com muita luta, São João Bosco e seus irmãos. E foi aos nove anos, São João Bosco já com a idade da razão, que ele teve, então, um sonho que mudaria toda a sua vida. Nós, quando buscamos a oração, quando buscamos fazer a vontade de Deus, quando tiramos da nossa vida todo o empecilho, tudo aquilo que é atraso, tudo aquilo que não é fazer a vontade de Deus, Deus vai se manifestar a nós. E se atingimos uma vida elevada de oração, Deus pode se manifestar com um sonho. Não quer dizer que todo sonho seja algo da vontade de Deus. Nós temos que saber discernir, mas Deus quis se utilizar de um sonho para manifestar a São João Bosco e a sua vontade. No seu sonho, aos nove anos, Nossa Senhora o conduzia. E ele guiava um grupo de rapazes que o agredia, que o maltratava. E fazia de tudo contra ele. E ele, que tinha um temperamento tanto quanto irascível, diante daquele destrato, de certo mau comportamento, a primeira coisa que veio no seu sangue era agir com violência. E aí, nesse sonho, Nossa Senhora, então, diz Não com pancadas, não com violência, mas com forte amor. Então, isso fica marcado, durante toda a vida de São João Bosco, buscar convencer os jovens, buscar convencer aqueles que estariam sob sua tutela, do amor a Nosso Senhor Jesus Cristo com amor. Muitas vezes os pais se questionam Por que seus filhos não têm seguido a igreja? Por que não têm buscado a religião? Cada pessoa tem a sua particularidade. Mas, uma das coisas que toca o coração é manifestar o amor de Deus, agindo com amor. Nós não podemos obrigar outra pessoa a crer. A fé é algo livre. Se alguém forçasse outra a crer, aquele ato de fé seria falso. Se alguém, sendo forçado a crer, se batizasse, o batismo seria inválido. Então, é necessária uma liberdade baseada no amor. Que é diferente da liberdade ou da escravidão baseada no pecado. Então, São João Bosco, ele vai sentir esse chamado de Deus para evangelizar toda a juventude. Vai, então, deixando-se guiar pela vontade de Deus, entrar no seminário. E aí é que entra o período de discernimento, um período de oração na sua vida. Muitos jovens, às vezes, se questionam. O que Deus quer de mim? Qual a minha vocação? Aonde eu serei santo? Aonde eu serei realizado? Para encontrar a resposta, basta procurar a Deus. Se aproximar dEle, tentar ouvir qual é o sonho de Deus para a minha vida. Porque Deus nos sonha como santos. Se os nossos pais querem o melhor para nós, se nossos pais sonham conosco, de modo a realizar tudo aquilo que nós projetamos, muito mais Deus. Os sonhos de Deus superam os nossos sonhos. O projeto que Deus tem para nós sempre vai superar o nosso projeto. A santidade, poderíamos dizer que é justamente isso. É projetar algo na nossa vida e depois renunciá-la se não for a vontade de Deus. Então, é ter aquilo que é o sonho de Deus como o meu sonho. Assim, eu vou ser feliz, porque foi para isso que eu fui criado. É claro que nem sempre teremos revelações divinas, Deus fala, mas fala do modo amoroso, compassivo, manso. É no silêncio da oração que se encontra a vontade de Deus. É claro que alguns santos tiveram manifestações extraordinárias, mas é porque já buscavam ser de modo extraordinário como santos. E parando um pouco na vida de São João Bosco, gostaria de manifestar três características ou virtudes que São João Bosco buscou exercer na sua vida quando estava estudando para ser padre. Porque ele era de família pobre. O dinheiro que sua mãe ganhava, mal dava para pagar o sustento dos filhos. E naquele tempo, numa profunda crise econômica, era necessário que padrinhos ajudassem cada seminarista em particular. Nós temos a graça do nosso seminário, as paróquias ajudam, os fiéis ajudam todo o seminário, mas naquele tempo de crise, cada paróquia, cada grupo de padrinhos ajudava um seminarista em particular. E São João Bosco contava com a ajuda de almas caridosas, mas não era suficiente. Porém, ele tinha um sonho de ser padre para salvar as almas para fazer a vontade de Deus. Então, enquanto era seminarista, trabalhou. Muitos jovens, às vezes, têm que estudar e trabalhar para buscar os seus sonhos, para fazer a vontade de Deus. Assim foi a vida de São João Bosco. Estudava, estudava a vida de seminário, no rito antigo. Então, o latim era bem difícil, era bem puxado, todas as matérias. E ao mesmo tempo, foi garçom, aprendiz de afaiate, foi ferreiro, foi tipógrafo. Exerceu inúmeras atividades. O que tinha para ser feito, ele fazia. O que era necessário, o que era providência de Deus, ele realizava. Muitas vezes, os jovens acabam perdendo oportunidades que são vontade de Deus para o seu crescimento, não só espiritual, mas profissional, o seu amadurecimento, por preguiça. Porque era uma vida de facilidade. Então, o primeiro ponto, é ter sonhos. São João Bosco tinha um sonho, ser santo para fazer a vontade de Deus. E para realizar esse sonho, não poupou esforços, e não poupou superar as dificuldades, e não poupou sair do seu conforto, para buscar essa vontade de Deus. Assim, cada um de nós, de modo especial os jovens, ao acordarem, seja para o seu estudo, seja para o seu trabalho, se questionar qual o meu sonho, pelo qual eu acordo cada dia, me levanto e me sacrifico. Qual o meu sonho? O que eu tenho buscado? O que eu tenho enxergado como projeto de Deus na minha vida, estou buscando, incessantemente, realizá-lo. Porque a minha felicidade estará aí. Procurar fazer a vontade de Deus. A juventude de hoje, que não segue a Nosso Senhor, semelhante à juventude, que São João Bosco encontrou, naqueles tempos em Turim, era uma juventude perdida, pela corrupção do pecado. Um jovem, corrompido pelo pecado, não tem sonhos. Acaba se deixando levar, pela depressão. Se busca algo na vida, quer o dinheiro, para alcançar os prazeres, conforme, aqueles que o influenciam, fazem a propaganda. Então, o jovem, grande parte dos jovens, que nós temos contato, sonha em ser rico, para alcançar prazeres. Mas não quer, de modo algum, trabalhar, nem para alcançar o dinheiro, que levará ao prazer. Então, o jovem, corrompido pelo pecado, não tem mais sonhos. Não sonha, com uma família. Não sonha, com realizar a vontade de Deus. Não sonha, com a vocação. Apenas, está viciado, na busca, pelo pecado. Se não tem sonhos, segundo ponto, que foi importante, para São João Bosco, e que ele transmitiu isso, aos seus jovens, é a dignidade do trabalho. O jovem, que quer ser santo, tem que querer trabalhar. Não necessariamente, procurar um emprego, mas, ajudar, nas funções de casa, ajudar o próximo, prestar uma caridade, ajudar a igreja, que é o corpo místico, de nosso Senhor Jesus Cristo. Um jovem, que é indiferente ao trabalho, se deixará levar, pela preguiça, e logo, pela luxúria. Luxúria e preguiça, caminham lado a lado, de mãos dadas. Aonde estará uma, logo, estará a outra. E assim, haverá corrupção. Então, São João Bosco, na sua experiência de seminarista, e ele irá transmitir isso depois, aos seus futuros seminaristas, a importância do trabalho, para a juventude. O trabalho, dignifica, santifica, o homem. E traz, o espírito de responsabilidade. E esse é o terceiro ponto, com o qual, eu termino essa divagação, da história de São João Bosco. Ter o senso, de autoridade, e de responsabilidade. A juventude, hoje, perdeu esse senso. Aquilo que, até então, era sagrado, para grande parte, da juventude do mundo, é motivo, de piada e chacota. O jovem perdeu, a noção, de quem é Deus, perdeu o respeito, por Deus, e tem uma fé, muito pequena. Uma fé, baseada naquilo, que lhe foi transmitida, porque todo mundo, crê em Deus, porque Deus, vai me prover, os meus sonhos, que na verdade, é uma busca incessante, pelo prazer. Então, o jovem, não só está constituindo, para si, um falso Deus, como está se colocando, como Deus, na sua vida. não colherá, a santidade, não poderá realizar sonhos, e estará longe, do caminho, da salvação. Então, caríssimos jovens, de modo particular, buscar e ter bons sonhos. Cada dia, ao acordar, pensar, e para que, eu vou estudar? Se meu objetivo, da minha vida, se meu dever de estado, é estudar, pelo que eu estou estudando? Para ser santo, para honrar os meus pais, para fazer a vontade de Deus? Pelo que eu estou trabalhando? Pelo que eu estou me esforçando? Para, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. São João Bosque, então, tornando-se sacerdote, após toda essa dificuldade, de seminário, e ainda, em meio às dificuldades, em meio ao estudo, e ao trabalho, sendo uma pessoa, de profunda oração, e piedade, tornando-se sacerdote, e buscou realizar, o plano de Deus, que sonhou aos nove anos. E atrás, das crianças, rebeldes, de coração, endurecido. Para isso, fundou o oratório, de São Francisco de Sales, e depois, com o apoio, do Papa Pio IX, é interessante, que São João Bosco, ele vai ser, um dos conselheiros, de um Papa, aquela simples criança, que foi crescendo, em santidade, em sabedoria, chegou ao ponto, dos Papas, o procurarem, para saber, qual era a vontade, de Deus. E assim, fundou a congregação, dos Salesianos, as filhas, de maioria auxiliadora, que tem por lema, dai-me almas, ficai com o resto. Uma só coisa, a salvação das almas, o resto, ficai, levai, Senhor. Por isso, os Salesianos, dão esse testemunho, tão belo, seguindo os passos, de São João Bosco, de viver, numa vida religiosa, de pobreza, buscar a evangelização, e a conversão, dos jovens. São Bosco, foi grande devoto, de Nossa Senhora. Para isso, fundou, a Basílica, de Nossa Senhora Auxiliadora, em Turim. E depois, sua obra, se espalhou, de tal modo, que foram, mais de 60 casas, da família Salesiana, em mais de 6 países, e sobretudo, missões, no Brasil. Nosso país, teve uma grande influência, e a fé, chegou a muitos, a muitos, graças, a São João Bosco. Pequeno garoto, de 9 anos, com um sonho, uma grande, uma grande congregação, um mundo evangelizado, e tocado, por um homem santo. Seu sistema, de formação, de ensino, era buscar, ser de modo preventivo, buscar converter, e conduzir o jovem, antes que a perversão, tocasse a sua mente. Tinha, assim dizer, três amores, três pontos, que ele mais dedicava. Primeiro, um profundo amor, a Eucaristia, depois, o segundo, o grande amor, a Nossa Senhora, e seguindo, o grande amor, ao Papa. Buscava ser, profundamente, devoto. E veio então, após ver, a sua enorme, obra Salesiana, constituída, seus seminaristas, chegarem, alguns acerbispos, ele então, entrega a sua vida, a 31 de janeiro, de 1888, aos 72 anos, de idade. Cem anos depois, São João Paulo II, vai constituí-lo, como padroeiro, da juventude. Que São João Bosco, nos ajude, a guiar, os nossos sonhos. Devemos ter, em primeiro lugar, sonhar, com a vida de santidade, porque aí, teremos todo o resto. e assim, seguindo, os passos dele, trabalhar duramente, para vencer, não só, as nossas más inclinações, mas tudo aquilo, que nos conduz ao pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Amém.